Música Meu querido aluno, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula Disciplina Língua Portuguesa Vamos trabalhar novamente as interjeições Preciso que você abra o seu livro Página 66 E acompanhe a professora nas explicações Vamos nessa? Muito bem Página 66 Tem interjeições que nós já vimos Você já copiou, você já estudou Então vamos lá Número 1 Leia a tirinha a seguir e responda as questões Ei ratinho, solte-me para eu pedir socorro É pra já, socorro, um rato Letra A O que o rato imaginou que a menina fosse fazer ao ser solta? Pedir socorro porque algo ruim aconteceu E não porque havia um rato perto dela Então veja bem B O que provoca o humor da tirinha? O pedido de socorro por causa do que? Do rato Tem muita gente aí que tem medo de rato C Assinale os quadrados a seguir Associando a palavra socorro Ao sentido que se usa expressa Na primeira e no terceiro quadrinho Vamos lá No primeiro quadrinho a palavra socorro Completa o sentido da frase Ou expressa uma emoção Completa o sentido da frase No terceiro quadrinho a palavra socorro Expressa uma emoção Ela está pedindo socorro D Ao empregar a palavra socorro no terceiro quadrinho Que emoção a menina exprime? Alegria? Raiva? Medo ou afeto? Medo, né? Tem gente que tem medo de rato Aí vai ter falando o que é Que exprime a interjeição Depois a questão As interjeições costumam ser acompanhadas de ponto de exclamação Lembra que eu falei sobre isso na última aula? Que emoção é possível perceber Na expressão do Nick Nause No último quadradinho Ele está o que? Olha para o rostinho dele Ele está desapontado Ele está frustrado Então pode ser desapontamento Frustração, decepção Também pode ser F Que interjeição você empregaria Em um balão de fala Para o Nick Nause No último quadradinho O que você acha? O que você acha que ele poderia estar falando? Que interjeições poderia? Puxa Que coisa Que chato Fala sério Ai Ufa Tudo isso ele poderia estar falando Não? Um Ligue as situações descritas abaixo A interjeição correspondente Desejo Qual é a interjeição? Tomara E santo Espanto Espanto E surpresa Alegria Viva Concordância Ótimo Página 68 Leia a capa do livro A palavra expressa Expressa esse sentimento Classifique Qual é a palavra que está mostrando o sentimento? Oba Que está mostrando o que? O que que é? Uma interjeição de alegria C Que bicho é representado na capa? Um urso polar Que outros bichos de lugares gelados você conhece? Ou você já ouviu falar? Nós temos pinguim Morsas Focas Leões marinhos Tudo isso faz parte da parte gelada D Por que os bichos de lugares gelados? Comemoram o frio Porque eles vivem melhor em lugares frios Eles se sentem bem mais alegres nos lugares gelados 3 Observe as cenas a seguir E escreva a interjeição mais apropriada para cada situação Utilize as interjeições dos quadros abaixo Vocês tem aí Eca Ai Ui Uau E psiu Então essa menina aí Ela caiu Machucou Então vai ser o que? Ai Au Não esqueça do ponto de exclamação Nesse outro Eles estão brincando E de repente Alguém coloca o dedinho na boca Então tá pedindo Silêncio né Depois a terceira A menininha abre Uma caixa De Presente E ela tem uma Surpresa Uau Né Muito bem Na última O menino está com nojo De alguma coisa Eca Então essa é a atividade Que a professora acabou de falar com vocês Vocês realizam a sua atividade Da página 66 A página 69 Realizou Chegou a hora de tirar a foto E enviar para a professora Um grande beijo Até a próxima aula Transcrição e Legendas por Quintena Coelho